Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dá-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, a palavra da salvação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Durante todo o tempo pascal, a Igreja nos faz contemplar o ressuscitado e o fruto da sua obra, o dom do Espírito, a nossa santificação, os sacramentos que nascem do seu lado aberto, a Igreja. Hoje, precisamente, é para a Igreja, comunidade nascida da morte e ressurreição de Cristo, que a palavra de Deus orienta como deve ser o nosso viver como cristãos neste mundo. No Evangelho, Jesus despede-se dos seus discípulos e deixa-lhes, em testamento, o mandamento novo. Amai-vos, amai-vos os aos outros como eu vos amei. É nessa entrega radical da vida que se cumpre a vocação cristã e que se dá testemunho no mundo do amor materno e paterno de Deus. Pois Deus, nosso Pai, cuida de todos nós. Assim reza o salmo dessa liturgia. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Amados irmãos e irmãs, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé narram o trabalho evangelizador que tiveram para o crescimento, para a expansão da Igreja. Exortavam os discípulos a perseverar na fé. Animavam-os a suportar os sofrimentos para entrar no reino dos céus. Oravam, jejuavam, designavam presbíteros e confiavam ao Senhor em quem havia acreditado. A missão não foi uma obra puramente humana, mas foi e é uma obra de Deus. A segunda leitura do livro de Apocalipse nos revela um mundo novo que surge da ressurreição de Jesus. Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A Igreja participa dos sofrimentos de Jesus neste mundo. Mas essa experiência dolorosa terminará na glória celeste. Não haverá gemidos nem dor. O mundo antigo desaparecerá. Seremos cidadãos do novo céu e da nova terra. Porque Deus promete, eis que façam nova todas as coisas. Crê e verás a glória de Deus. No evangelho deste domingo, faz parte do coloque entre Jesus e os apóstolos na última ceia. Jesus anuncia a traição de Judas. E quando este saiu do cenário, Jesus afirmou, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. O verbo glorificar aparece repetido cinco vezes no texto. Com isso, Jesus ensina-nos que vai sofrer, mas sua paixão será gloriosa, será a sua glorificação. Jesus, como um Pai à beira da morte, transmite a seus filhos a sua sabedoria de vida e aquilo que é verdadeiramente fundamental. Ele faz o seu testamento de despedida e recorda o que é essencial em poucas palavras. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por este sinal, todos conhecerão que sois meus discípulos. O mandamento do amor fraterno é o testamento e a herança que o Senhor nos deixou. Por vontade expressa de Jesus, é o amor o sinal que identifica os seus discípulos. O amor é também sinal da presença invisível, mas real da presença do Divino Mestre em meio de nós. Um mandamento novo, novo pela universalidade do amor que Jesus recomenda em favor de todas as pessoas, inclusive os inimigos. Novo porque Jesus é o modelo, amai-vos como eu vos amei. Daí a importância do amor fraterno que Jesus equiparou ao amor de Deus. O sinal que distinguirá seus seguidores será a caridade fraterna, o acolhimento às pessoas. Novo porque este amor nasce no contexto da última ceia, em que Jesus fala na nova aliança, no seu sangue derramado pela redenção e salvação da humanidade. Não é uma obrigação imposta, mas um dom concedido gratuitamente aos que acreditam em Jesus. Contudo, amados irmãos e irmãs, o ponto de referência para viver o amor entre os irmãos é o próprio Jesus. Jesus é a norma, não com palavra, mas com atos, mas agora traduz em palavra os seus atos precedentes, para que os discípulos tenham uma referência. O amor, igual ao de Jesus que os discípulos manifestam entre si, será visível para todas as pessoas. Esse será o distintivo dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não são os depositários de uma doutrina, ou de uma ideologia, ou fiéis cumpridores de leis e de ritos, mas são aqueles que, pelo amor que partilha, vão ser um sinal vivo do Deus que é Pai, esse Deus que ama e acolhe a todos nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, amar é a nossa missão. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.